Fala galera, quem vai aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui, eu e o Jotinha, no quê, no quê Jotinha? No cookies galera, ai tão matando Ih rapaz, mas já tão matando? Jotinha, Jotinha, vamos pensar numa estratégia aqui Jotinha Como a gente sabe Você tá pegando os caras mano Tô pegando os caras aqui ó Como a gente sabe, não é Ah, escata em mim, escata em mim Ih, aqui ó, bati, bati Vai embora, vai embora, vai embora Ih, tá vindo, tá vindo, corre, 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 corre Pega os coitos ali Corre, 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 Jotinha Ih rapaz, fui pra base mesmo Matei o outro Tô com 50 biscoitos mano Começou agora, tô com mais biscoitos que a fábrica de biscoitos Ó, a Moncase deu a dica de que Pra gente guardar os biscoitos que a gente ganha biscoito, entendeu? Hã? É, porque a gente ganha tipo assim, uma missãozinha Ih, tá vindo em mim, tá vindo em mim Ah, eu ganhei 30 biscoitos e nada Isso, então, aí guarda isso, entendeu? Tá ganhando 60, como assim? É teu não? Tem, tem, não, não é meu Puxa, eu ganhei 60 biscoitos de onde? Ó, ganhei 30 aqui também Não sei Maratona ganhando 30 Ah, maratona e por ter usado o banqueiro, entendeu? Ganhou 60 Aí, meu, vamos juntando desse jeito E vamos evitar o PVP, Jotinha Porque é difícil, Jotinha Sabe, Jotinha não, eu vou sair de 200 Jotinha, Jotinha Assim, depende do PVP, né? Esse PVP aqui foi fácil, peguei Os caras são vingativos aqui Sério? É mesmo, é mesmo Ó o verde, ó o verde na minha cola Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver aqui Village, quanto é o Shireen São 300 São 300? Beleza, volta 50 Falta pouco, falta pouco Shireen é tipo a fonte que é o melhor lá A melhor fonte, é Aí o que a gente faz? Coloca esse primeiro Vem matar esse verde aqui Vem matar esse verde aqui Esse verde? Tá toco, tá faltando 5 minutos aqui Vai, 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 vai Vamos pegar esse aí mesmo Esse aqui mesmo Esse aqui mesmo Ah, o outro tava pegando Os caras foram espertos Ih, rapaz Corre, Jotinha Fui bem, foi bem Cuidado pra não dar spawn E voltar no menu do Minecraft Ah, verdade, né? Mas eu acho que é automático Ó, ó o verde em mim Cuidado com a trap Cuidado com a trap Tá caindo na trap Aí, beleza Cuidado com a trap Pô, você não tinha nada mesmo O cara gastou Ó, vê se tem biscoito suficiente aí Tá, ainda não Eu tenho 9 15 JV, bora, bora Ainda falou Nossa, pega, pega, pega Corre, corre, corre Tô no PVP aqui com o cara Falta só mais 3, velho Pega 3 biscoitos aí 3? Eu vou morrer agora Eu vou morrer O cara tá na minha cola Eu tenho que trocar aqui a hotkey pra... Não, não tá 3 biscoitos Deixa eu fazer uma coisa Ó, os caras já fizeram já o sharing lá Já fizeram? Vou roubar lá Então a gente vai ter que ser rápido no negócio, mano Ok Coloquei aqui Ih, não voltou Vem, coração F5 É... Ué Aqui, funcionou Agora funcionou Ué, meu mouse não tá funcionando Não funciona Eu posso criar a fonte? Pode, pode sim Ah, eu buguei minha visão JV Aí Ai, tem um cara aqui, tem um cara aqui Nossa, tá tudo lagado aqui, meu mouse Eu não consigo ver, eu não consigo ver Voltou, voltou Você tá aqui na minha frente agora Não, não, não É o mouse mesmo que tá bugado Pera aí Eu tentei trocar aqui a... O botão pra... Mudar a visão, sabe? Sim Aí eu não consegui voltar Não sei porquê Tá O F5 lá? É Coloquei no mouse e não deu certo Eu tenho um avião passando aqui Relaxa Não tem problema, não tem problema O avião Fiz a fonte aí? Fiz a fonte Fiz a fonte Ó, agora, JV É proteger É proteger JV Ó, mas tem um veio daqui Fiz a fonte primeiro que a gente Já fez primeiro? Tá Vamos ver o que a gente faz Não sei o que a gente faz JV Falaram Ó, tem gente falando que O tijolo é só pra pôr e quebrar Tem gente que fala que Se colocar o tijolo perto da fonte Ela produz mais Não sei qual que é certo, galera Eu realmente não sei Vamos ver o tijolo perto da fonte Já vi a galera comentando Que o tijolo perto da fonte é Gira mais Então, aí o que eu tô fazendo? Tô colocando tudo perto da fonte Porque também se torna uma espécie de De um bloqueio Tijolo lá, sim Sabe? É De uma cerca ali Porém Ai, falando em cerca Verdade A gente pode pôr cerca, JV Aonde? Dá pra comprar cerca Daí a gente põe em volta Tipo, da torre Pelo menos dá uma Bloqueada nos caras Entendeu? Aí faz meio que um acesso Pra torre só Ainda não tem torre nenhuma ainda É, ainda não tem nada Então não compensa pôr Deixa eu visitar os inimigos aqui Pra recomendação Beleza E eu tô cuidando aqui Da nossa fonte Ninguém tem base forte ainda Ninguém? Ninguém Tá Ó, os caras tão colocando Tijolo perto da fonte Tudo perto da fonte Tudo perto da fonte, né? Então vamos deixar Vamos deixar assim mesmo Tô pegando aqui Tô pegando Até que tá indo rápido Nossa, tem um cara com espada e ferro Pelo mapa aí Sério? Se a gente matar ele Ele perde a espada É Agora É esse Mata ele, né? Vermelho? É o vermelho Tem um cara do vermelho Explora no jogo Com espada na mão Então ele vai começar A dar voltas E ir pra gente então O vermelho Ele tá aqui lá Corrível Lato esquerdo Ah, melhor 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 Ih, o cara morreu O cara morreu JV Boa, boa Então ele já perdeu a espada Já Ó, peguei um tijolo aqui Deixa eu pôr aqui Ok, foi Quinto 15 E aí a gente precisa de 300 Pra fazer mais uma Pra fazer mais uma, né? Beleza Aí a gente faz esse de 300 Daí a gente coloca pra... Pra torre ser difícil De ser quebrada, sabe? Aí vão demorar bastante Tem isso também Aí os caras pra quebrar Vai ter que ir na base de TNT Acho que é a melhor estratégia Por enquanto, entendeu? Isso aqui é legal Vou colocando aqui, ó Coloquei O vermelho Eu tô passando pelas bases Pra você encontrar alguém Muito avançado Porque daí começa a quebrar, né? Sim, sim Beleza, beleza Eu só quero evitar um pouco O verde É o verde? O verde tá do lado direito, então Ele tem duas fontes Ou tem uma só? Tem uma só Então a gente vai ter Uma próxima agora, JV Vou pegar aqui, ó Depositar 300 Nossa Já vou comprar mais um aqui, ó 300, boa, vovó Vou colocar bem aqui atrás Nossa, você fez uma base mó bonita aqui Ah, curtiu, né? Tá ficando bonita Quer explorar lá? Quer explorar lá? Eu fico aqui na base Pode ser, JV Pode ser Eu vou na picareta mesmo Que eu não quero ficar comprando espada Vou dar a volta aqui no amarelo Vou dar a volta no amarelo aqui Oi, amarelo Ih, esse aqui tá com biscoito E eu morri Mas ele também morreu Então Deu na mesma Nossa, 50 biscoitinho É muito rápido, é muito rápido É muito rápido, né? Então depois estão todos com medo de morrer, né? Então, é melhor mesmo Como é esse negócio? O upgrade difícil é quebrado Ah, é Deixa eu dar uma olhada aqui Eu sei que tem aqui Me falaram que eu não uso a... A textura desse jogo aqui Mas eu não achei a textura, gente Eu realmente não achei a textura É 350, JV 350 que precisa Ah, não 350? 350 Pior que o vermelho Putz, grilo O vermelho já tá... Ih, rapaz Olha aqui, ó Olha aqui, ó Ó como eu não quero ir PVP, gente Os caras vão de longe Não é melhor fazer outra fonte Não vou comprar Não sei se vale a pena Dá pra fazer muita fonte Porque daí a gente vai atrasar um pouco a torre, entendeu? E os caras já tá no progresso Então tá fazendo torre já? Alguém tá subindo? Ah, o vermelho, inclusive Quer subir então? Começar a subir? Eu não sei Ou bota a difícil de se quebrar? Qual é a ideia melhor? Põe o difícil de ser quebrado E aí a gente põe pra subir Eu vou quebrar aqui a torre Vou quebrar aqui a... A torre dos caras Ó o verde tá comigo aqui, ó Boa, verde Vamos quebrando Vamos quebrando Tá o verde e eu aqui quebrando o do vermelho Tá bom, né? Inimigos incomuns fazem aliados Tá tranquilo Porque daí, ó Aí eu terminar aqui, ó Aí eu... PVP com o cara! PVP com o cara! Ih, me enxergaram nas costas! Mano, eu vou ficar famoso Por quê? Acabei de criar uma fase aqui Inimigos incomuns criam aliados Hum... Já tá bem filósofo aqui, mano Tá até uma filósofo 300, 300 É, 350 Tá, tem quase Tá quase, tá quase Eu já tenho 30 Só depositar lá Só depositar Vou depositar Vou depositar se pega Vou depositar aqui também Beleza Aí eu vou comprar esse aqui, ó Difícil de ser quebrado É isso aqui Beleza, aumentou resistência Agora já deve... É só pôr pra subir só Então, ó Eu acho que eu vou até esperar um pouquinho Pra ter mais biscoito E a gente... Pra de uma vez, né? Pra subir de uma vez, é Deixa eu ver uma outra coisa Deixa eu ver uma outra coisa Tem também pra subir rápido Deixa eu dar uma olhada É 20 Ah, vou comprar Ó, 20, 50 100 300, 20, 40, 50 Vou pôr mais esse que é 100 E a gente bota pra subir a torre Que daí eu acho que... Ó, o que amarelo quitou Já quitaram? É o maior do que to aqui Ih, então é preocupante Porque... É menos um Pra atacar eles, né? Sim Tá, então... Ó, coloquei 30% Nossa, que estranho Eu quebrei o tijolo na base dos caras aqui Começou a spawnar o tijolo Sério? Spawn... Ah, é quando você quebra o tijolo Tem uma chance de vir tijolo de novo, entendeu? Nossa, mas veio muito tijolo Então, aí é estranho Ó, o verde e o vermelho estão brigando calados Estão brigando? Beleza A gente tá quieto aqui Aproveita aí Vou aproveitar, então, ó Vou no verde aqui Quebrar a torre aqui, ó Ninguém me viu, ninguém me viu A torre da gente tá... Nem sei como tá... Ah, tá pouquinho Ih, tá com resistência aqui também, mano Vai demorar um século pra quebrar Vai ter que botar pra subir já, tá vendo? Vai ter que botar pra subir Beleza, já coloca Só colocar o tijolo aqui tem um... Vou voltar aqui também Porque, meu Não vai valer a pena eu colocar Eu tentar quebrar lá Vai demorar muito Eu teria que ter o upgrade da picareta Pelo menos Eu acho, né? 70 Eu tô passando aqui, pegando 70 Será que são os tijolos lá? Então, né? Pode ser que realmente... Ó, bota pra subir aqui 200 Ih, me ajuda aqui, me ajuda aqui Onde eu... Tô com um biscoito Na fonte aqui, na fonte Foi lá atrás Deu um hit Dois hit, três hit Boa! Nossa senhora Você deu um hit Voou E eu quase morri com a queda, mano Tá, eu vou depositar aqui Ah, não Não é pra depositar, né? Ah, é o único que os caras viram que a gente tá botando dinheiro, hein? Então Agora começa a se preocupar Porém Ó, ó o verde na fonte Ah, aqui me pegando Tô com 80 Tô com 80 Tô indo, tô indo Calma aí que eu travei Só corre, JV Só corre Eu consegui depositar, eu acho Não, não, não Tenta, não tenta Não tentei, não tentei Isso, quase Nossa Se você virar, dá um hit nele A não ser que esteja com pouco HP Ai, dois e meio Foi Pega ele Ele pegou metade dos meus discos Mano, eu tô batendo nele Não toma dano Metade distante Olha isso Mano É evitar PVP, mano É evitar PVP O cara tá quebrando na torre Tá quebrando? Ah, ele vai demorar Ele vai demorar pra quebrar Pode ficar tranquilo Que só vão quebrar com TNT agora E se ele entrar na torre? Se ele entrar é preocupante também Ai ele morre sufocado Mas é bem demorado Bem demorado Eu vou fazer o seguinte É que eu não tô vendo ele Você tá onde? Eu vou na base deles Que eu não tô vendo ele não Na base deles? Beleza Se tem dois lá Porque se não tiver os dois lá É um parceiro Porque eles tão aqui Ok Eu vou continuar pegando Aqui então Ai quando você voltar Eu vou pra... Ai, tá quase terminando Tá quase terminando? Meu Deus Meu Deus, meu Deus Como assim? JV, PVP com eles PVP com eles Pode PVP Pode PVP Ai, tem que ir Eu tô com um coração Vai lá, vai lá Quebra, quebra Ai, o cara tá me segurando Mano, tem que pegar esse verde Ai, pior que o TNT Tem que estar dentro da... Mano Eu não acredito nisso, mano Eu fui colocar TNT E tem que ser dentro da torre, sabe? Ah, me pegaram Mano, o carretão dele não quebra Mano, tá muito... Nossa senhora A gente teria que aumentar a nossa... A velocidade da picareta Vai lá, vai lá Complicou a situação, JV Perdeu? Mano Mano Como é que... Os caras da torre mais rápida desse jogo, mano Ai, como é que a gente perdeu isso ainda, cara Eu acho que quando colocou o bloco duro, ali ferrou a gente Pois é, então É porque eles também... Eles colocaram e eles pensaram igual a gente É, eles também colocaram Mas será que eles tinham três fontes? Hum... Eu não sei se tinha três fontes Mas eu acho que eles pegaram bastante do vermelho Lembra que eles tinham uma guerra interna lá E o vermelho que deu? Hum... Verdade Então eu acho que os caras pegaram uma vantagem aí de... Eles sobreviveram na guerra E a gente fez na segunda guerra Eu acho que eu poderia ter ficado mais no meio também Enquanto você tava pegando os biscoitos na fonte Enfim A gente vai melhorando conforme vai passando o tempo A gente já tá pegando a estratégia ali Faz seis anos que a gente grava isso aqui Mas tá melhorando isso Não, não O cookie... Deve ter... Não É porque é complicado, não é Bad Wars Bad Wars PVP é liso Agora isso aqui é complicado Sim Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal O canal do JV tá aqui na descrição E pode deixar nos comentários Talvez outras estratégias A gente tentou algumas aqui Que comentaram no vídeo passado E aí vocês falam no que a gente falhou Tá bom? Então é isso aí Espero vocês na próxima Valeu, um abraço, Erg Falou!